Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas enfim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra dizer, sem nenhum motivo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder, eu pode crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Uma beirinha vai fazer o mel, estrela d'alva vai cruzar o céu O vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Amém